Mônica, do ponto de vista prático, então, o governo federal assume a gestão da segurança pública em Brasília, passa a comandar a polícia civil, a polícia militar, as operações de segurança pública, estratégias, tudo isso, cumprimento de ordens judiciais, é exemplo dessa do ministro Alexandre de Moraes, e não pode haver, durante esse período em que a intervenção estiver em vigor, nenhuma alteração na Constituição. Esse é um efeito colateral que a intervenção federal tem. Não pode alterar, emendar a Constituição durante esse período. Mas como tem recesso parlamentar mesmo, isso não vai ter efeito nenhum, porque não tem nenhuma PEC sendo discutida nesse momento, que é um projeto de emenda à Constituição. Então, o único efeito colateral seria esse de não poder alterar a Constituição no período. A gente teve repercussão no mundo inteiro, repercussão no mercado também, hoje a gente vai acompanhar, né, Danilo, sobre... É, vamos ver como é que vai começar, abrir a bolsa hoje, o dólar... Exato, a bolsa, né, porque tudo isso, gente, tudo isso interfere. A gente está vendo aí os manifestantes que ocuparam alguns prédios, inclusive nós tivemos atos de vandalismo, né? Atos de vandalismo, Mônica, aliás, muito vandalismo. Muita quebradeira aí. Você vê que no Palácio do Planalto tem uma tela, uma obra de arte de Di Cavalcante, da arte moderna, datada de 1962, todo perfurado. Então, isso daí, eu acho que não é só o valor financeiro, não é? É a história da República que foi atacada. Então, assim, isso é muito perigoso. Os prédios depredados, veja que, por exemplo, o plenário, a sala de sessões ali do plenário do Supremo Tribunal Federal, as cadeiras foram arrancadas, colocadas do lado de fora, jogaram para fora as coisas, quebraram vidraças, estilhaços para toda parte. Tem uma parte, botaram fogo num carpete do Congresso Nacional. Então, quer dizer, uma situação muito, muito grave. Agora, Mônica, as responsabilidades serão apuradas. Então, como é que vai ser isso? Porque são muitas pessoas, como é que fica a questão disso, assim, de responsabilizar? Porque, como eu disse agora há pouco, né, a questão de pessoas dirigindo embriagadas, Danilo, as pessoas precisam ter noção de que uma decisão, uma ação, leva a consequências. E, consequentemente, é preciso assumir essas responsabilidades. Nesse caso aí, como é que vai ficar? Nessa decisão da madrugada, o ministro Alexandre de Moraes já determinou a apreensão dos ônibus que levaram esses manifestantes e o rastreio de onde está vindo o financiamento, quem está pagando esse frete, esse deslocamento, esses acampamentos. Porque é muito importante, Mônica, saber o cheiro do rastro do dinheiro. Porque é o dinheiro que faz isso aí tudo. Mobiliza esse pessoal. Mas é muito importante isso que você perguntou nos seguintes aspectos. Você tinha ali, na expectativa da Polícia Militar, aproximadamente 4 mil manifestantes radicais. Não foram os 4 mil que entraram dentro dos prédios públicos. Então, você tem que dividir, separar as responsabilizações. Por exemplo, no ano passado, o Congresso Nacional fez uma alteração no Código Penal e incluiu, no último capítulo lá, os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, acredito que todos esses manifestantes, eles podem ser enquadrados nesse crime, que é o 359 do Código Penal, reclusão de 4 a 8 anos. Por quê? Usaram de grave ameaça e violência para atentar contra o Estado Democrático de Direito. Também, um outro artigo do Código Penal que fala sobre o golpe de Estado. Tentar depor o governo legitimamente constituído. Reclusão de 4 a 12 anos. Nesses dois crimes aí, pode abarcar todo mundo. Agora, no caso de dano ao patrimônio público, que é previsto lá no 163, inciso terceiro do Código Penal, aí é diferente. Porque aí é só quem, de fato, estava lá depredando o patrimônio público. Mas a pena soma. Então, tem a pena do Estado Democrático de Direito, o golpe de Estado, e a pena do dano ao patrimônio público para aqueles que cometeram, Rafael. Deixa eu chamar aqui o Rafael dos Anjos, que chegou justamente para participar. Vocês sabem que ele está sempre comigo aqui, no Manhã Total, e chega para essa conversa junto com o Danilo. O Danilo explicando para a gente toda essa situação. Seja bem-vindo. Bom dia, Rafael. Bom dia, Mônica. Bom dia, meu amigo Danilo Cacheta. Prazer estar aqui. Uma segunda-feira triste. Eu falo triste para a nossa sociedade, vendo imagens como essa que circularam o mundo todo. Falando sobre esse ato que você acabou de mencionar, tem uma coisa que me chamou muita atenção, é em relação às obras de arte, os quadros. Porque você não está sendo contrário a um governo, você está sendo contrário a um país, a história de um país. E a partir do momento que você destrói um quadro como aquele, ou qualquer quadro, entenda, não tem como resolver isso, não tem como recuperar, é muito difícil recuperar. E é uma obra de arte que conta um pouquinho da história do nosso país. Então, é lamentável esse tipo de ato, precisa ser punido, as autoridades estão fazendo, essa intervenção aconteceu, a gente imaginava que isso realmente ia acontecer, mas é lamentável o Brasil, mais uma vez, virar notícia no mundo inteiro com um fato como esse. E aí, eu fico pensando, porque ontem, quando eu vi algumas imagens, é claro que a gente fica triste em relação a isso, porque é depredação, porque aqueles prédios, são nossos também. São nossos. É ali que se discute tudo, que se vê o rumo do país. Qual que é o marco que fica? Porque, sem dúvida nenhuma, domingo, esta manhã, tudo isso é um marco. O que fica daqui para frente, na opinião de vocês? Mônica, Rafael, eu acho o seguinte, claro que eles queriam ali, demonstrar força, mais simbolismo mesmo. Porque vejam, no plenário do Supremo, eles arrancaram ali o brasão da República. Arrancaram a porta da sala do ministro Alexandre de Moraes, que tinha uma plaquinha com o nome dele, porque é o ministro que mais tensionou com o ex-presidente Bolsonaro e tudo mais, em decisões judiciais. Então, assim, é mais nesse sentido, sabe? Eu vi vídeo, Rafael, de pessoas defecando, dentro do Palácio do Planalto. O que é isso? Virou uma coisa, assim, absurda. E, assim, agora, precisa, Mônica, de ser apurada. É o que eu estava falando aqui, Rafael, você estava chegando. Cadê o rastro do dinheiro? Ah, alguém financiou. Ninguém ficou dois meses na porta do QG do Exército sem trabalhar, com a divindade, recebendo a divindade eterna, porque ali tinha que comer, tinha que sobreviver, de alguma forma. E sem contar que a gente via, churrasco, churrasco, churrasco. Não, era barraca, banheiro químico, alguém pagou. Alguém pagou essa coisa. Os ônibus foram para Brasília. Quarenta ônibus. Quarenta, né? Então, precisa chegar essas pessoas. Por exemplo, eles entraram na sala do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que fica no térreo do Palácio do Planalto, e roubaram as armas. E armas de grosso calibre. Muitas armas. Vai se apurar, porque como que você entra? Como é que você entra num lugar desse, assim? Sabe? Alguém facilitou? Vamos ser claro. Pelo menos, eu acredito que pelo menos a informação tinha. Tinha. Porque eles sabiam que lá dentro daquela sala havia armas. Então, quer dizer, e todas as maletas, os cases, as armas estavam abertas. Não levaram o case fechado. Eles mexeram mesmo. Mexeram. Mexeram nas gavetas, quebraram as coisas. Então, quer dizer, informação receberam. Então, isso tudo eu acho que precisa ser levantado. E esse questionamento que a Mônica fez é extremamente válido. Que é, tem que apurar também como é que é essa facilidade para entrar. Essa facilidade para entrar. Aqui, inclusive, está sendo até questionada pelo governo federal. Como é que entra? Na verdade, assim, para entrar nos palácios, como Brasília tem aquela arquitetura ali do Oscar Niemeyer. Aberto de todos os lados. É vidro para tudo que é lado. Então, eu vi alguma das imagens que eles pegaram um porrete assim, quebraram a vidraça do... Entraram pela vidraça. Quebraram a vidraça do Supremo, por exemplo, e entraram lá. Mas as portas lá dentro... Essa sala das armas, ela é muito escondida. É uma área restrita, não é uma área de fácil acesso. Pelo menos devia ser. Olha, o pessoal está me passando aqui, Danilo, Rafael, o pessoal que está acompanhando de casa, acompanhando pelo nosso YouTube. A gente tem aqui, entre os itens de valor histórico que foram danificados, tem um tapete que, segundo informações do Supremo, pertenceu à princesa Isabel. É verdade. Esse tapete ficava ali no Salão Nobre do Supremo Tribunal Federal. É aquele salão, o principal salão onde recebe autoridades estrangeiras, eventos e tudo mais. E tinha umas cadeiras assim. E duas cadeiras na frente, e um tapete no meio. que, segundo o Supremo, pertenceu à princesa Isabel ainda no tempo do Império. E outras coisas, por exemplo, as obras de arte que ficam no Palácio do Planalto, a exposição, os presentes recebidos pelos chefes de Estado, inclusive presentes recebidos pelo presidente Bolsonaro, que ficam na vitrine, expostos lá no Congresso, e no Palácio do Planalto. É honraria, né? Prataria e tudo mais. Então, isso tudo foi quebrado, vilipendiado. Aqui, a gente tem mais informação, hoje todos os telejornais estão falando sobre isso e os danos incluem também o chamado Raul dos Bustos, onde havia ali bustos de figuras importantes da República, como de Rui Barbosa, responsável pela criação da corte do STF. A nossa história, assim, né? Sendo ignorada. Desrespeitada, não só destruída, desrespeitada. Já não temos uma educação que, infelizmente, ao longo de todo o tempo do Brasil, não temos uma educação que cultive a sua história, as suas raízes. E uma coisa que as pessoas têm que compreender é compreensível ser contrário ao governo ou ser a favor do governo. É compreensível. É compreensível. Falar assim, olha, eu não votei, eu perdi, eu ganhei e tal. Mas, ao mesmo tempo, é um processo democrático. Se respeita... Rafael, eu acho que eu queria até colocar um parênteses nessa coisa que você falou para a gente separar. Não é política, não é governo. A questão aqui é violência, é vandalismo. Isso aí não tem política, não tem governo, não tem descontentamento que consiga justificar uma história dessa. Então, assim, não é questão de Bolsonaro, Lula, quem é que saiu, quem é que entrou. Isso tudo é irrelevante diante dessa cena que a gente está vendo aí. É violência, sabe? Agora, isso é interessante porque, por exemplo, a gente falou aqui, Mônica, das responsabilizações penais, né? Prisão, multa e tudo mais. Mas tem também as responsabilizações cíveis. Que, por exemplo, nesse caso aí, pode acionar essas pessoas se identificadas, Rafael, para indenizar o Estado. É lógico. Indenizar pelos danos materiais, danos morais coletivos pelo patrimônio da República que foi danificado e os danos materiais, vidraças, coisas quebradas. É uma situação complicadíssima, né? A gente tem aqui o Danilo, o Rafael também, que veio participar conosco, trazendo justamente como é que está a situação agora. Os nossos telejornais da Record vão acompanhar, o Balanço Geral também vai trazer, né, Rafael? com todo o conhecimento aqui do Danilo. Eu preciso ir embora, mas amanhã eu estou de volta e você continua conosco aqui na TV Paranaíba. Deixa eu agradecer ao Danilo. Danilo, obrigado. Obrigado, bom dia. Bom dia a todos. Ao Rafael também. Você continua conosco na nossa programação. Uma ótima semana, uma ótima segunda-feira e até amanhã.